Oi, preciosidades, como é que vocês estão, meus queridos? Hoje eu vou fazer a resenha das fraldas Ranges e da Mami Poco. Bom, essa aqui é a nova, pra quem tem bebê, né, usa muitas fraldas, vai estar fazendo a resenha e vou mostrar pra vocês a nova fralda da turma da Mônica, que agora é Ranges Baby Disney Baby, né? Ela é a nova da Ranges, ela é tripla proteção, é canais de rápida absorção, ela vem em 22 fraldas. Eu já testei ela, gente, ela é muito boa, não vaza fácil, ó. Porque ela é a turma da Mônica, agora é Disney, né? Então, só achei pequeno o tamanho dela, né? A forma dela eu achei muito pequena pelo tamanho dela, que é XXG, né? Eu achei muito pequena, mas ela é muito boa, né? Promete deixar sequinho. Então, pras mamães que não conhecem ainda, super recomendo. E também vou fazer a resenha da Mami Poco. Ela é muito boa essa fralda, que ela é tipo uma bermudinha, né? Ela promete 12 horas de seco, né? Ultra macia. Ela é XXG, 28 fraldas. E como ela tem elástico dos lados, ela é muito boa, assim, pra vestir, sabe? E deixa o bebê super confortável. Vou pegar aqui um pra vocês verem. Tem esses elásticos aqui, ó. Que fica tipo uma bermudinha. Então, eu gosto muito do formato dessa fralda, o Mami Poco. A tecnologia japonesa já é testada por dermatologista, previne assaduras, né? Essa aqui é a frente dela. E aqui atrás. Então, gostei bastante. Realmente deixa o bebê bem sequinho. Gosto de usar ela à noite, né? E realmente tem furinhos arejados. Promete a cobertura super sequinha. E super recomendo. Então, essa resinha dessas duas fraldas da Hangs, que é a nova, né? E da Mami Poco. É muito boa, gente. A melhor fralda que eu já usei até hoje. Essa da Mami Poco. Que ela é portada, né? Do Japão. Ela é muito boa mesmo. Tem microporos. Tem microporos que cobertura respirável. Fácil de vestir. Aí você pode rasgar aqui do lado. Então, é isso, meus amores. Essa é a resenha da fralda. Espero que vocês tenham gostado. Beijos! Tchau!